Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto de uma forma simples, onde menos é mais é melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação. Um aviso legal não o sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for financeira. E como vocês já repararam no título, o motivo deste vídeo é porquê que eu ando de mota e o que é que eu vou fazer no caso de acampar de mota. Isto é um motivo completamente diferente daquilo que vocês se calhar estão habituados a ver neste vídeo. Como vocês sabem, eu faço vídeos de x em x tempo de motivos que não têm nada a ver com cripto. Mas o que é importante para mim é dizer que eu estou recolhido na minha habitação, assim como muitas outras pessoas, devido àquilo que se está a passar em Portugal e em todo o mundo, por causa do coronavírus. E não há nada que me apeteça mais do que falar sobre este tema. Isso é isso. Basicamente, eu acho que toda a gente deveria pelo menos experimentar duas coisas. Primeiro, andar de mota. Segundo, acampar de mota. São duas coisas completamente distintas, mas que de certeza absoluta que quem anda de mota deve perceber minimamente aquilo que eu quero dizer. E se tiver oportunidade, que é isso que eu vou fazer, mal termine este problema do coronavírus que nos tirou alguma liberdade. E eu achei que deveria de falar sobre este tema, porque não só é um tema que eu gosto muito, como também é um tema que, para mim, estou muito desejoso que venha a acontecer, porque sinto-me completamente preso numa situação que eu não criei e que, infelizmente, estamos todos no mesmo barco e a tentar passar por isso. Sobre este tema, eu vou-vos dizer exatamente aquilo que eu vou levar para o campismo de mota. Portanto, é só num fim de semana, não vai ser muita coisa, mas há coisas que eu levo de uma forma minimalista, há outras que eu levo sem ter interesse absolutamente nenhum. E, para mim, o que é importante partilhar é que, em todas estas viagens, a experiência é sempre fenomenal. Há lá sempre uma história para contar e é por isso que eu o faço. Todas as imagens que vocês estão a ver aqui são imagens que não são minhas, não são da minha moto, não são de ninguém que eu conheça. Fui tirando de vários sítios de diferença na internet, mas é para, de alguma forma, mostrar, da melhor forma possível, o que, pouco ou muito, este tipo de experiências de mota nos podem dar e é sempre, para quem gosta, é sempre um momento fenomenal. E por isso é que eu quero repetir todos os anos. Eu ando de mota todos os dias, portanto, eu não sou um motar de fim de semana, não sou um motar... Aliás, eu, ao fim de semana, quase de certeza absoluta que não ando, a não ser que seja por questões mesmo totalmente recreativas. Mas faço viagens todos os anos de mota e a próxima que eu vou fazer é em encampismo, de certeza absoluta. Portanto, eu achei, por bem, partilhar algo diferente o que é que eu vou levar, então, no caso de fazer esta viagem de mota. E eu separei isto em duas situações diferentes. Portanto, a primeira que eu vos vou apresentar era aquilo que eu levaria numa viagem de mota, mas exclusivamente no casaco, nas calças, no cinto e na mini mochila que eu levo, portanto, nas costas. E depois separa aquilo que eu levo em cada um dos sacos. Eu levo só dois sacos, portanto, um tank bag e um rear bag, portanto, um tank bag que é uma mala de depósito e uma mala na parte de trás, que são soft cases e não são hard cases, eu não acredito muito em hard cases. Eu acho que soft cases para todo tipo de viagens onde podem incluir algum terreno e mesmo de pista, portanto, eu acho que é muito mais prático ter soft cases. A única grande vantagem que eu vejo em hard cases são o facto de elas serem difíceis de roubar, portanto, tirando isso, não vejo mais nenhuma outra vantagem, portanto, eu sou exclusivamente uma pessoa que gosta de levar soft cases. E, portanto, começando pelo material que eu levo no casaco, nas calças, no cinto e em mochila. Esta, se calhar, é a grande novidade. Não me interessa a mim o que é que as outras pessoas levam. Não me interessa a mim se as outras pessoas pensam que aquilo que eu estou a levar, se é útil ou se não é. O que me interessa é partilhar aquilo que eu levo e, se calhar, mostrar-vos uma forma de estar, de viajar de moto. Que pode não ser o mesmo de muitas outras pessoas, mas que, para mim, resulta muito bem e que, em muitas situações, eu acho que é extremamente útil. Eu acho que usar determinados materiais que não são pesados em nós, portanto, que não tenho que levar mais uma mochila ou mais uma bolsa, para mim, é muito útil. E, por isso, aquilo discriminei dessa forma, aquilo que eu levo no casaco, que não é muito normal, muitas outras pessoas não o fazem. Se calhar é esta a novidade da partilha deste mesmo vídeo, é mostrar-vos uma outra forma de estar e de levar material que não tem que ser em sacos nem em malas. E, portanto, o que eu levo no meu casaco são esses ítems que vocês estão a ver aí. Pasta de dente, escova, desodorizante, powerbank, o cabo para carregar, óculos de sol e muda de roupa interior, que, normalmente, são boxers, t-shirts e meias. Isto porque é para um ou dois dias, no máximo. Nas calças uso, normalmente, o telemóvel e os documentos da malta, porque é obrigatório usar os documentos da malta, temos que ter. No cinto uso, o gariveto, uso dinheiro físico, esqueiro, pode ser usado em várias situações, eu depois discriminei aí para vocês poderem consultar com mais pormenores, se quiserem, o que é que cada uma dessas coisas pode fazer ou quais as necessidades que elas podem vir a tomar. Muitas destas situações são situações que podem ser usadas em caso de survival e há imensos vídeos no YouTube de coisas que eu não vou estar aqui a especificar em cada pormenor, mas que vocês podem ver aí, como, por exemplo, o caso de se usar as abraçadeiras ou o fita-cola extra resistente, que eu levo na minha mochila, que, basicamente, é uma mochila que leva daquelas bolsas de água e tem pequenos bolsos, e é nesses pequenos bolsos que eu uso essas abraçadeiras, a fita-cola extra resistente e o kit de primeiros socorros, bem como um suporte ao peito, porque eu separo, eu separo, de facto, o telemóvel, e uso o telemóvel único e exclusivamente para filmagens e para comunicações, e, portanto, para mim dá muito jeito de ter o telemóvel ao peito para poder gravar o caminho e toda a viagem que eu faço, e depois vocês podem consultar mais em pormenor tudo aí que está discriminado. A segunda parte que eu vos vou mostrar é a parte relacionada, portanto, com as malas em si, que é isso que vocês estão a ver neste momento, e nessas malas em si o que eu tenho separado é, portanto, na mala de depósito eu uso o saco plástico extremamente resistente, que tem imensas possibilidades de se utilizar, e vocês devem consultar isso, como eu disse, eu não vou especificar uma a uma. Uso na mala de depósito também, portanto, separado, portanto, aquilo que é tudo que é comida e que é para fazer a comida, portanto, tenho o camping gas, tenho mosquitos a de gás, tenho a vela de antimosquitos, isto é, para mim, uma coisa que eu acho que é extremamente importante, portanto, todas as viagens que eu faço, que são em determinadas zonas onde tenha, de facto, mosquitos ou algo do género, a vela antimosquitos funciona muito bem, principalmente quando se está a comer, ou quando se está dentro da tenda, para impedir, efetivamente, que haja entrada de mosquitos, porque nada é pior do que ter uma noite onde estamos constantemente a ouvir mosquitos dentro da tenda, ou até mesmo a comer, e isto resulta muito bem, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito pequenina, muito funcional, e faz, sem sombra de dúvidas, o seu efeito. Tenho também toalhitas, que podem ser usadas, como eu disse, para várias situações, o desinfetante, não só para limpeza, mas também para, em caso de não se ter à mão, por exemplo, quem quiser fazer uma fogueira e não tiver à mão lenha que esteja seca, o desinfetante ajuda, apesar de ser extremamente difícil, não sei se alguém já tentou fazer uma fogueira em lenha que esteja molhada, mas é extremamente difícil, provavelmente o desinfetante só por si não ajuda, muitas vezes o próprio combustível, que se pode usar da moto, também não ajuda, portanto há certas situações onde mesmo isso não vai ser necessário, mas ajuda, pouco ou muito ajuda. Na mala de trás, o que eu tenho é sempre uma corda, é o saco de cama, é tudo que tem a ver com o abrigo, é um colchão que eu uso também como banco para estar antes de dormir, é tenda, normalmente a tenda para mim faz sentido que seja uma tenda pequena, mas que seja de dois lugares para caber lá o material. Eu não vou estar a especificar as marcas, acho que isso não é importante, acho que o que é importante é que as pessoas tenham este tipo de material, e vão-se safar de certeza absoluta, perfeitamente com eles. Os chinelos, porque quem andar o dia todo de moto com botas vai perceber porque é que os chinelos são importantes, e muitas outras coisas que estão aí discriminadas e que vocês podem consultar uma a uma. O que se calhar é também importante para mim esclarecer aqui é que há pequenos ítems que estão aí que não são essenciais, mas de qualquer das formas ajudam a passar melhor à noite, como por exemplo o ter uma lanterna que possa ser usada durante a noite, isto precisamente quando estamos a acampar à noite, se não tivermos lanternas não vamos mesmo conseguir fazer rigorosamente nada, e há outros pormenores que são de facto muito mais importantes do que as pessoas pensam, que é o kit de primeiros de coros. O kit de primeiros de coros é muito importante que ele seja muito completo, porque em pequenas coisas de facto podem fazer muita, mas muita diferença mesmo, e ter compressas, ter a gase, ter soro fisiológico, são coisas que podem ajudar em termos de acidentes, e convém que até esteja tudo numa bolsa que seja fácil de encontrar, portanto vermelha, de cor forte, porque às vezes nós podemos não conseguir até mesmo chegar ao kit de primeiros de coros e podemos ter que dizer a alguém, e assim é uma forma fácil de encontrar. E portanto é essa a minha partilha de todos esses dados, de todo esse material que eu levo, e fica aqui uma perspetiva daquilo que pode ser, se calhar para outras pessoas que possam ter mesmo gosto neste tema, ou não, e para quem nunca o fez, façam-o. É uma experiência muito libertadora, sem sombra de dúvidas, e vale a pena, se nunca ninguém o fez, pelo menos fazer uma vez na vida. Espero que tenham gostado desta partilha, não sei se tenho alguma utilidade ou não, mas independadamente disso, é algo que depois deste confinamento obrigatório, depois desta recolha forçada, é algo que eu vou de certeza absoluta fazer, pelo prazer de andar de moto, mas também pelo prazer de estar, de vez em quando, na natureza, e como eu já disse várias vezes, a natureza tem a tendência de nos mostrar o quanto nós somos pequenos, e isto é mais um exemplo, e portanto devemos aproveitar aquilo que é na minha vida. Bom, que valeu uma boa paz com o meu Natal, e adeus! E aí E aí The train is riding Down to the station Where you lived When we were school kids Hey The rails are caught now And I am falling down Fools in a spiral Round this town of steel My body tells me no But I won't quit Cause I want more Cause I want more My body tells me no But I won't quit Cause I want more Cause I want more 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 I want more